Fala galera do canal Gringo Bikes, canal outro histórico alternativo Brasil, pintura na telha aí ó Galera, como eu falei pra vocês ó, essa bicicleta aqui, tava quebrada aqui o guidão, isso aí tá respedaçado Aí eu desmontei tudo isso aqui, tirei esse parafuso, ajeitei ele, depois botei um tubo aqui por dentro e soldei, ficou top aí o guidão O garfo, eu olhei aqui, sempre eu olho aqui o garfo ó, que é uma parte crítica que pode quebrar, então eu sempre olho Aí eu olhei o resto aqui, tá normal, botei esse ar aqui branco ó, que ele é branco, mas ele tá meio velhinho, mas eu vou pintar ele depois Aí botei essa vareta aqui, que não tinha, certo? Deixa eu ver aqui ó, essa varetinha do freio Aí aqui botei óleo, galera, sempre quando eu mexer em cor de freio aqui da Monark, olha em tudo Olha aqui, olha nas molas, olha ali, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui embaixo Aí aqui, essa espora aqui ó, que vocês tão vendo, não tinha, eu botei, é minha, eu botei pra ele O parafuso também, aí outra coisa, como eu falei pra vocês, o detalhe dessa peça aqui ó É a parte crítica da Monark, é essa peça aqui ó Porque você tem que regular ela, essas duas peças lá, aonde espora a tamanca ali ó Você tem que regular ela de uma forma que a tamanca ela não fique, a tamanca ela não pegue muito dentro E também ela não pega aqui fora assim ó, aqui, escapando O certo é a tamanca pegar mais ou menos aqui assim ó, onde essa chave aí tá pegando ó Vem aqui, quanto mais pra dentro, eu vou dizer o seguinte, qual é o certo? Na regulagem de freio da Monark, pra gente ficar sabendo, quanto mais pra dentro, melhor Só que você não pode botar muito pra dentro, porque tem esse detalhe aqui ó Da espora pro ar ó, ou pro pneu, pode ficar batendo Então, você tem que deixar sempre um dedo aqui ó, um dedo entre o aro e a espora aqui de freio E do outro lado também, que é o espacinho, e o resto você botar a tamanca no limite Por isso que essa peça aqui ó, as vezes os caras soldam ó Essa peça aqui, dá um ponto de solda aqui e aqui Só que as vezes, quando você bota uma corrente Uma coroa grande ou pequena, ou a catraca grande ou pequena, ou aumenta ou diminui a corrente O aro tem que ficar mexendo E aí essas peças aqui, tem que ficar se movimentando junto É por isso que elas tem que ser aparafusadas Eu não aconselho soldar, mas se você é um cara mais esperto e sabe fazer E quer soldar, pra ficar fixo, solde Mas o que eu tava querendo falar pra vocês é o seguinte ó É importante aqui botar um parafuso de porco ó Que pegue uma chave, por dentro aqui ó, e por fora Assim ó Que é pra justamente você botar aqui a regulagem Porque quando você bota um parafuso Que ele é porca, por dentro e por fora Você consegue acochar essa peça aqui, sem que ela estrompe Você bota um parafuso até grandinho assim ó O tamanho do meu dedo e bota duas porca Contanto que ele não pegue no pneu e nem aqui nos raios Você bota duas porca, uma porca e uma contra porca Por quê? Porque isso aqui tem que ter aperto E não é pouco não Então por isso que é interessante fazer a modificação de tirar Porque originalmente galera, essa peça aqui Lá vem um parafuso de estrela ou fenda Parafusado na própria peça Só que você pode modificar Você tira e coloca um novo parafuso com duas porca Maiorzinho um pouquinho com duas porca Aí fica top pra regular isso aí E não tem perigo de estrompar Se estrompar é só ajeitar E tá aí ó Eu ajeitei, dei o grau Eu tenho mais de 10 anos galera A minha infância Era saltando em rampa de bicicleta Eu tenho mais experiência nisso aqui Do que qualquer cara estudado em faculdade Seja lá no que for Ó, ajeitei aí Ó o freio agora ó Vamos ver o feio funcionando ó Ó aí ó Ó aí Ó aí Ó aí Só num toque Ó Bem reguladinho Original, profissional ó Ó aí Pra uma bicicleta que nem tinha freio Então essa bicicleta já tá toda pronta O que é que falta pra ela agora? A garupa Que é com o dono Não sei se o dono vai comprar E os dois pneus e as duas câmaras E talvez uma cela aqui ó Essa bicicleta chegou aqui esbagaçada Toda enterrada nas areias Lubrifiquei tudo Soldei guidom Botei o aro da frente Que não tinha E ela já tá desse jeito aí ó Bem topzinha E essa aqui galera É a minha né A monarca zona Tá aqui de guerra ó Vou botar ela pra cá Essa aqui é a minha Inclusive eu nem pinto ela não ó Ela é da cor Que ela é É Por isso que eu gosto galera Não é que eu gosto de fazer É Não é que eu gosto de fazer Propaganda pra monarca não Mas as minhas bicicletas que eu gosto é monarca Ó Aqui é a minha É a garupa Aí tem a correntezinha fina Como eu falei pra vocês Ó o freio dela aqui ó Ó Freiozinho dela aqui também ó Ó Aí ó Ó Igualzinho Entendeu ó Ó Aqui a minha é mais improvisada Ó Mas também deu certo ó Certo ó Aí ó Ela tem outra regulagem aqui Se o cara quiser botar E ela é só um freio Inclusive a minha Ela é soldada aqui também O suporte ó E essa eu soldo aqui do garfo Que eu já mostrei ela várias vezes E nunca quebrou Essa plaquinha aqui eu achei ó Essa plaquinha Achei no lixo Botei aí ó Ficou massa E é isso Essa daí é a que eu uso no dia a dia Levo peso Já lerrei madeira Levo tudo que tudo nela Só o problema que ela tá É com esse pneu aqui Que tá de vez em quando secando Mas isso é detalhe Tá aí Então valeu Eu expliquei pra vocês aí Que É Freio precisa de óleo Botar parafusos corretos com porcas E ajuste com alicate e um martelinho Precisa também às vezes de um alicatezinho Ah pra que o alicate? É porque às vezes a espora tá torta E você tem que ir desentortando ela E deixando ela bem regulada no jeito E outra coisa é a corrente Eu falei que é bom usar a corrente fina Porque ela roda melhor Então valeu Então valeu